Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês hoje? Muita gente tem dificuldade em subir os vídeos para o YouTube. Boa noite, meninas, meninos e outros. Tudo bem? Um vídeozinho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. E vou admitir aqui para vocês que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo nesse formato de tutorial. Bom, o que eu queria mostrar aqui para vocês hoje? Muita gente tem dificuldade em subir os vídeos para o YouTube. Primeiro porque demora para fazer a renderização do vídeo. Se você não sabe o que é renderização, dá uma pesquisada aí. Mas eu estou tratando aqui especificamente com quem já sabe. E depois, por conta da velocidade de upload das internets que nós temos aqui no Brasil. Também tem uma demora significativa para o vídeo subir para o YouTube. Então, o meu objetivo aqui é, de uma forma simples, mostrar para vocês que existe uma alternativa para facilitar a sua vida. Tanto no tempo de renderização, que eu vou mostrar que a gente não precisa fazer a renderização. Como também, para fazer o upload do vídeo para o seu canal do YouTube rapidamente. Então, eu queria mostrar aqui para vocês de uma forma simples. De novo, não sou profissional de edição de vídeos, nada. O que eu faço é uma brincadeira e acabo que vou aprendendo para melhorar o desempenho. Porque é muito demorado, de fato, fazer o procedimento. Então, vamos lá. Renderização, de uma forma muito simplista, eu vou falar aqui. Eu vou usar aqui como exemplo. Você tem aí dois vídeos. Está vendo? Eu tenho aqui dois vídeos. Um sobreposto ao outro. Este aqui é o vídeo 1. Este aqui é o vídeo 2. Quando você manda fazer a renderização. No caso aqui, pelo Final Cut Pro, que é o que eu uso. Mas existem vários outros. Sony Vegas, Adobe Premiere, por aí afora. Quando você manda renderizar um vídeo. Ou seja, eu poderia entrar aqui. Modify Render All. O que o programa vai fazer? Ele vai unir o vídeo 1 e o vídeo 2. Ele vai transformar em um vídeo só. Então, imagine que os pixels do vídeo 1 vão se unir aos pixels do vídeo 2. Vai transformar isso num vídeo só. Aqui vocês estão vendo. São dois vídeos. Aqui em cima você tem como se fosse um vídeo só. Então, quando eu mando renderizar, ele vai pegar esse vídeo 2 aqui, que é o pequenininho que está aqui em cima. E vai unificar no vídeo 1. Então, ele vai absorver todo esse movimento aqui do vídeo 1. Isso serve também para a imagem. Quando você coloca uma imagem aqui e manda renderizar, os vídeos se unem, formando um só. Esse é um processo demorado. É por isso que quando você manda renderizar um vídeo, aí no seu editor de vídeos, ele é demorado. Se você não tiver um vídeo, desculpa, um vídeo não. Um computador com um bom hardware, ele vai demorar muito. Então, às vezes, dependendo da sua máquina, um vídeo de 5 minutos, você vai demorar 25 minutos para renderizar. E por que eu digo que não precisa? É o próximo passo. É uma solução que eu arrumei aqui para não precisar renderizar o vídeo. Então, o que eu faço numa situação como essa daqui? Vamos imaginar que esse aqui seja o vídeo que eu já entendo que é a versão final de edição. Então, eu já cortei, já tirei o que eu queria, coloquei som, tirei som, mexi no tamanho e por aí afora. Cheguei no resultado que eu quero do vídeo. No meu caso aqui, neste software que eu uso, Final Cut, eu mando simplesmente salvar o vídeo. Então, eu mando salvar. Salvar vai depender aí das opções que você tem no software que você usa. Se você quiser exportar, salvar como, eu não sei exatamente todos os menus de todos os aplicativos. Mas, no caso especificamente do Final Cut Pro, você faz aqui, nesta opção, Master File. E ele vai gravar o vídeo, sem renderizar. Ou seja, ele vai gravar um vídeo em cima do outro. Sem unificar, transformando num vídeo só. Pronto. Mandei salvar. Qual a diferença de renderizar para salvar nesse formato que eu falei para vocês aqui, né? Nesse modelo aqui de Master File. Ele fica um vídeo mais pesado. Mais pesado no sentido que? Mais megabytes. Eles são dois vídeos em um só. Então, você tem o efeito visual de um vídeo, mas eles são dois vídeos, um em cima do outro. Fazendo isso, ao invés de perder o tempo de renderização, você já salvou seu vídeo. Pronto. Então, o problema aí agora está no tamanho, em megabytes ou gigabytes, normalmente giga, porque são vídeos grandes. E aí você tem um vídeo de 4 gigas. Como é que você faz para subir para o YouTube, para o seu canal do YouTube, um vídeo de 4 gigas? Com a internet que a gente tem lenta, principalmente na velocidade de upload, você demora horas para fazer o upload de um vídeo para o seu canal. Então, vamos lá. Salve aí. Nesse formato. Pronto. Gerei um vídeo formato Move. Ou seja, qual for o formato que você adotou. Então, ele vai te dar um vídeo lá de 4 gigas. Eu estou usando isso aqui como exemplo. Só para mostrar aqui no Final Cut. Gente, eu vou minimizar aqui e eu tenho dois exemplos aqui para mostrar para vocês. Já deixei aqui separado. Então, está vendo aqui? Eu tenho dois vídeos. Um chamado Boteco.Move e outro Boteco.MP4. É exatamente o mesmo vídeo. Só que esse daqui é o resultado desse procedimento que eu acabei de mostrar para vocês. Quando, ao invés de renderizar, eu mandei salvar. Aqui, essa telinha que está aqui do lado, são as propriedades deste vídeo. Então, eu vou ver aqui. O Boteco.Move, ele está com 4.26 gigas. E o Boteco.MP4, que é o procedimento que eu vou mostrar para vocês na sequência, ficou com 92 mega. Olha a diferença. Ele cai de 4.2 gigas para 92 mega. É muita resolução diminuída, certo? Aí você vai falar assim para mim. Pô, do vale. Mas aí esse vídeo vai ficar de péssima qualidade. Engano seu, colega. Quando você subir este vídeo para o YouTube, nas configurações que eu vou mostrar para você, você vai ter ele em HD. Ah, mas vai subir em HD de quanto? 720. Tá bom? Não é o 1080. Esse aqui, originalmente, eu gravei com a GoPro. Vocês acompanham aí no meu canal. Eu uso a GoPro para fazer o vídeo. Eu filmo em 1080 por 30. Então, um vídeo de 1080 por 30 na GoPro, gerou um vídeo de 4.26 gigabytes. Depois do procedimento, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele cai o mesmo vídeo. Está aqui a duração dele certinha. Ele cai para 92.1 mega. É muita diferença, certo? Pois bem. Então, vou mostrar aqui para vocês agora. O que é que eu faço para ele ficar desse tamaninho aqui? E aí, vocês têm que concordar comigo que a velocidade que eu vou... O tempo que eu vou demorar para colocar no canal um vídeo de 92 mega é muito inferior do que um de 4 gigas. Certo? Eu tenho que subir para o meu canal 92 mega ao invés de 4 gigas. Então, você sem renderizar, você não perdeu tempo para renderizar. E o tempo que você vai demorar para colocar o vídeo no seu canal é muito menor. Sem contar que se você tem uma internet com cota, você economizou muito aqui. Você subiu para o seu canal 92 mega ao invés de 4 gigas. Então, vamos lá. Aí, como é que eu faço essa mágica aqui? Não tem muita mágica não, galera. É simples fazer. Vamos pegar aqui. Vocês estão vendo aí que eu uso um Mac. Não está ali o aplicativo. Vou mostrar aqui. É este aqui o aplicativo. Aqui está o nome dele. N Video Convert Lite. Por que o Lite? Porque é a versão grátis dele. Tem a versão Pro que você precisa pagar sem necessidade nenhuma. Você pode baixar a versão Lite. Aí, só tem para Mac? Não. Tem para PC também. Windows. Outros sistemas operacionais eu não sei, mas deve ter também. Então, assim. Eu uso a versão Mac. Eu tenho Mac, mas você com certeza tem a versão dele também grátis para PC com Windows. Pois bem. Então, aqui. Pronto. Cheguei no aplicativo. Então, imagine que eu acabei de salvar este vídeo aqui. Deixa eu até mostrar ele para vocês aqui. Está aqui. É um vídeo que tem a intro aí do meu canal. Abraça aí para o Lima FX que fez essa intro para mim. Ele tem um áudio aí também. Vocês estão ouvindo. Pronto. Está aqui. Então, fiz as edições. Fiz os cortes que eu queria fazer. E por aí afora. Vocês podem ver. Esse vídeo está no meu canal lá. Do Vale 11 Oficial. Do Vale 11 Oficial. YouTube barra Do Vale 11 Oficial. Então, está aqui. O vídeo é este. Pronto. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Então, qual é o procedimento? Você pega este vídeo que você salvou, exportou. Não sei qual é o software que você vai usar. No Mac é só arrastar aqui. Eu não sei como é que está lá. Pronto. Processando. Aí, você tem várias opções aqui de saída do vídeo. Então, você tem várias opções aqui de possibilidades de saída. A sacada é você usar como saída esta opção aqui. Facebook H264 Vídeo. Ele te dá aqui as opções. Você põe aí o destino onde você quer que salve. E você manda converter. Aí, você vai falar a conversão deste vídeo é demorada? Não. Não é demorada. Esse programa faz rapidinho a conversão. Quando você mandar aqui converter. Eu vou até começar a fazer aqui. Pronto. Ele já começou lá. Ele já começou a fazer a conversão. Rapidamente, ele vai concluir esta barra aqui. Deixa eu parar que não tem necessidade para mostrar o tempo para vocês. Estou dizendo que ele é rápido. Bom. Parei aqui. Quando este procedimento terminar, ele vai gerar exatamente este arquivo aqui. Então, este aqui foi a conversão que eu usei no aplicativo para ter o resultado muito menor deste vídeo de 4 GB. Que aí, então, ele vai dar lá um vídeo de 92 GB. Vamos pedir para rodar ele aqui. Ó. Eu não sei se agora aí vocês vão conseguir ver. Mas o fato é. Se vocês quiserem ver. Este vídeo está no meu canal. Vocês vão ter lá. Várias opções de resolução. E a resolução máxima que ele vai ter é de 720, que já é HD. Aí, você pode falar. Pô, Duvalho, mas eu queria aí um vídeo com maior resolução. Ok. Você pode. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aí, eu fechei ele. Bom. Você pode. Vou fazer um vídeo com uma resolução maior e encontrar uma outra opção aqui. que te dê um resultado, uma resolução maior do que 720. Tem várias opções aqui, né? Agora, eu te pergunto. Com o nível de internet que nós temos disponível no Brasil, será que os assinantes do seu canal assistem os seus vídeos em 1080 por 60? 4K, nós temos aí câmeras que filmem em 4K. Quando você coloca um vídeo com alta resolução no seu canal, eu acredito que pouquíssimas pessoas assistem o seu vídeo nessa resolução tão alta. A menos que você tenha um vídeo muito específico, que o seu assinante fala assim, ah, esse vídeo eu quero assistir ele em altíssima resolução. Então, aí ele vai dar o play para carregar o seu vídeo e vai ficar uma hora esperando carregar o vídeo para poder assistir um vídeo de um minuto. Então, eu adotei para o meu canal a resolução máxima de 720, que já é HD, e eu entendo que é suficiente para ter uma boa imagem. Eu não preciso mais do que isso. Eu não faço vídeos que precisem de uma resolução muito alta para as pessoas entenderem. Eu faço vídeo aí andando de moto, colocando os vídeos que eu gravo pela GoPro. Então, eu estou satisfeito com vídeos no meu canal com resolução máxima de 720. Eu normalmente assisto nos canais que eu sou assinante, eu assisto a 480. Um ou outro vídeo que eu vejo, poxa, esse vídeo tem uma imagem, está numa estrada legal, que a paisagem vale a pena, tem um pôr do sol, que eu quero ter uma imagem, uma definição muito alta, e aí eu tenho um Mac com tela de retina, e aí tudo favorece a você ter uma imagem muito boa. Mas são raros os vídeos que eu faço isso, porque demora muito para carregar. Então, eu estou dando essa dica aí, imaginando que vocês possam também querer ter, como resolução máxima disponível nos vídeos do seu canal, aí no YouTube, 720 HD. Então, se você tiver com essa pretensão, se você quiser usar esse procedimento, posso garantir para você, que você vai ter um resultado excelente aí, nos vídeos do seu canal. Então, acho que vale a pena, pelo menos você fazer um teste aí, vou colocar aqui, desde o começo, esse aqui é um vídeo curtinho, que eu fiz, vou colocar aí para rodar, está sem áudio aí, provavelmente para vocês, que eu estou colocando só aqui para executar mesmo, mas está vendo, ele tem um vídeo aqui pronto, simplesinho para mostrar aí para vocês, qual é a forma que eu uso para colocar os vídeos no meu canal, sem perder tempo, renderizando, não vejo necessidade de renderizar, porque depois, quando você faz esse procedimento no aplicativo, no N Video Converter aqui, que eu mostrei, este aqui, ele ganha na resolução da imagem. Então, fica aí minha dica para vocês, espero que tenha ajudado, mandar um abraço aí para o pessoal do grupo, que estava pedindo essas dicas, tomara que eu possa ajudar. se você gostou aí do vídeo, peço desculpa, porque não sou um profissional, nunca fiz um vídeo tutorial, então não sei se eu fui claro, de qualquer forma, fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque um comentário aí no canal, se quiserem compartilhar, eu agradeço com os seus assinantes aí, no seu canal, no seu Google Plus, me ajuda também, porque a gente que vive aí do canal, no YouTube, quanto mais views no vídeo, melhor vocês sabem disso, mais assinantes para o canal, sem contar também a satisfação de poder ajudar cada vez mais pessoas. Então, se vocês puderem, dá o joinha aí no vídeo, se foi útil para vocês de alguma forma, já agradeço, e também peço desculpa se eu não fui tão claro aqui no vídeo, mas fique à vontade para me fazer pergunta aí nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau,